Olá a todos, bem vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, eu hoje venho com um vídeo que é comprinhas do mês de outubro, pois é, já fiz as minhas compras de outubro, eu já não vou comprar mais, não, não vou não. Então é assim, eu dividi isto tipo por secções, não tipo separar o que é de cabelo de cabelo, não fiz essa separação, fiz foi a separação por lojas, não sei se separaram mais, cortei o cabelo, o meu cabelo estava assim por aqui, cortei assim, exatamente. Não vou considerar isto uma compra, nem isto, estas minhas nails, feitas, há umas horitas. Então é assim, vou começar para o vídeo não ficar muito longo, não é? Fui, pronto, no cabeleireiro onde eu cortei o cabelo, eles repararam, pronto, a senhora reparou que eu estava com uma queda exorbitante, não sei se, querendo, mesmo, muito, 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 muito. Então ela conseguiu-me comprar um shampoo anti-queda e umas ampouas, esse conjunto, os dois produtos estavam os 2 a 11,95€. Então é assim, tenho estes 2 produtos, este é o shampoo anti-queda, gosto dele, pelo menos o que eu usei até agora gosto dele, não é? Obviamente que este shampoo vai-me tirar um bocado da cor, não é? Vai começar a desbotar o preto, mas não faz mal, o que interessa é o que faz. E isto é uma caixinha de ampouas, vou tentar mostrar-vos. Pronto, está ali o coisito, pronto, a ver se eu consigo enfiar isto. Como estava, está difícil. Mas pronto, vem aqui as ampolas. Elas eram assim que eles aproveitaram e utilizaram logo lá uma. Isto é para aplicar uma ampouas destas por semana. Ou seja, escolho um dia, tipo exemplo, eu cortei o cabelo na quinta e na próxima quinta-feira vou pôr isto, esta ampoulazinha no cabelo. Depois, vou fazer o tratamento de cinco semanas a ver como é que ficou meu cabelo, se melhora, se piora, se tanto ficar carrega. Peço desculpa ter saído da frente da câmara. Então, venho agora, espera, o que as minhas que eu comprei no meu impresso? Então, comprei estas aguices, estavam a 99 cêntimos. Eu comprei, acho que era para desmaquilhar o rosto, só que não gosto delas, não gosto delas, pronto, mas eu tenho de... Porque as talas, não é? Viste que as comprei? Eu não gosto muito delas porque é assim, isto parece-me ser tipo uma... Pá, quando eu passo no rosto esta toalhita, isto dá a sensação que é uma toalhita de silicone ou o que é aquilo e fica... Não consigo tirar a maquiagem com isto. Não consigo. Desculpa, Huggy, mas eu não consigo. Eu comprei este elixir da Bontê. Eu vi isto no canal da... Carla Mosquita, exatamente. E ela disse que isto era praticamente igual ao da estreinha, então eu decidi... Comprar-me. Para experimentar. Estes discos desmaquilhantes, já ouvi dizer que eles são muito bons, os discos desmaquilhantes da marca Bontê. Mas eu não sei, eu vou experimentar. Isto também foi baratíssimo, estes discos desmaquilhantes. Porque assim, em comparação do Lidl para o mini preço, o mini preço fica mais perto da minha casa do Lidl. Então, prefiro ir ao Lidl. E agora uma coisinha, pronto, íntima. Eu comprei pensos de arcos. Isto custou um euro e é daqueles que dá a que é adaptável ao tipo de colequinha que a gente tem vestidas. Então, vamos lá ver o que é que eu comprei nos chineses. Muito pouca coisa. Mesmo. Tem uma coisa que não é dos chineses. Devei a brilhar peças. Exatamente esta. Então, comprei outras chineses praticamente iguais àquelas que eu tinha, só que mais claras. Eu adoro este género de chineses. Chegue-me. Isto custou oito e meio. Oito euros e meio. Gostei. Vejo muito delas. Assentam que é uma beleza. Vão ter de ir para lavar. Depois, no final dos meus chineses, o que é que eu comprei? Comprei este género de relógio, porque é assim, eu não sou muito de usar relógio. Relógio é o mesmo relógio. Mas, se for como pulseira, a coisa ainda vai. Então, eu comprei um relógio pulseira. Então, foi o que eu comprei. Agora vou pôr as chalsas dentro do saco. E agora, isto não foi dos chineses. Isto foi numa lojinha... Como é que é o nome daquilo? Que não é mais chamada loja capital? Pronto. Isto foi no género de uma perfumaria. Aquilo vende perfumes, vende maquiagem, vende peluchas. Vende malas. Brinks, anéis. Pronto. Uma loja random. Uma lojinha. Então, comprei esta pulseira. Isto é daquelas de... Pronto. Acho que deu para perceber. Tem aqui duas pérolazinhas. Tem aqui estes brilhantes amorosos azuis. A pulseira foi 3,5€. O relógio, esqueci de utilizar o relógio, foi de 6,5€. E esta pulseira foi 3,5€. Agora... Vamos para Avon. Fui ter com a Sara, não é? Claro! Onde é que vêm as minhas coisinhas de Avon? Só pode ser essa. Então, eu mandei vir algumas coisinhas. Mandei vir um creme de limpeza revitalizante para o rosto. Gosto deste sistema de pump. Isto é com... Gizeng chinês. É da gama Planet Spa. Já sabem que eu adoro esta gama. E agora... Também da Planet Spa. Também da mesma gama, da mesma linha. Mandei vir os discos para olhos, não é? Discos revitalizantes para olhos. Mandei vir estes coisinhas. Ainda não abri. Ainda não cheirei. Não sei como é que eles são. Não sei. E depois... Avon lançou uma gama nova. Da Naturels Herbal. Que é essa linha já é conhecida. Mas lançou tipo... Produtos de reposto. Lançou um tónico. Ainda não o experimentei, como é óbvio. Este tónico. Está a ver aqui atrás. Hidrata a pele, deixando-a revitalizada e equilibrada. Exatamente. É o tónicozinho. Este aqui... Ah! Traz... 100 ml. Este aqui é... Creme de limpeza. Creme de limpeza. Exatamente. Limpa e purifica a pele, deixando-a macia e renovada. Também traz 100 ml. E este aqui também traz 100 ml. É... É... Um gel de limpeza e hidrata a pele, deixando-a revitalizada e equilibrada. Este é em versão gel. Este é em versão creme. O preço das coisas dava... Eu já não me lembro. Já não me lembro mesmo quanto é que isto foi, mas estava baratinho. Era a volta de... 3 euros e tal. 4 euros e tal. Cada um. Já não... Não tenho bem a certeza. Mas isto foi muito gratuito. Também são boas promoções. E pronto. Coisas de limpeza de cara. Tenho percaças. E pronto, meninas. Foi só o que eu comprei. Este mês. E é o que eu... Pronto. Vou parar. Só comprei isto. Só comprei isto este mês. E vou parar por aqui. Para o mês que ganhar mais. Obviamente. E pronto. Espero que tenham gostado. Se forem novos no canal, subscrevam aí em baixo. Comentem. Deixem likes. Podem partilhar o vídeo à vontade pelas redes sociais. Que isso iria ajudar muito no mundo. E pronto. Beijinhos. Até a próxima.